O brabo tem nome de cara Faz tiquitim, para de brigar comigo Se quer cair com popô, novinha Então cai, já que você duvidou Do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com popô, novinha Não cai, já que você duvidou Do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Para de brigar comigo Se quer cair com popô, novinha Não cai, já que você duvidou Do que sou capa Tima certo depois do baile Para de brigar comigo Tima certo depois do baile Vai, vai, tiquitim Ela faz o macete gostoso Jogando pra cima e sentando no cria Ela faz o macete gostoso Jogando pra cima e sentando no cria Ela faz o macete gostoso Macete, macete, macete gostoso Ela faz o macete gostoso Jogando pra cima e sentando no cria Se quer cair com popô, novinha Não cai, já que você duvidou Do que sou capa Tima certo depois do baile Para de brigar comigo Se quer cair com popô, novinha Então cai, já que você duvidou Do que sou capa Tima certo depois do baile Para de brigar comigo Tima certo depois do baile Vai, vai, tiquitim O brabo tem no pica Original maloca, o melhor que tem Não existe Se quer cair com popô, novinha Se quer cair com popô, novinha Se quer cair com popô, novinha Siga com popô, novinha Quem você duvidou Deixas Se quer cair com popô, novinha Se quer cair com popô Se quer cair com popô E aí Se quer cair com popô